A terra foi registrada em Minas, dessa vez em Sete Lagoas. Você vai, só falta essa agora, hein? Vai, põe no ar, roda aí, meu filho. O tremor de terra foi registrado por volta de meia-noite, 40 minutos dessa quarta-feira. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de Brasília, o tremor foi de 2,8 pontos na escala Richter. O abalo foi sentido em vários locais da cidade. O epicentro foi no bairro Santo Antônio. Apesar do susto, não foram registrados estragos em imóveis. Quero trazer ao conhecimento de todos que não tivemos nenhum registro aí, nenhum chamado até o presente momento, de dano material e muito menos humano. De acordo com o professor Jorge Sandi, pesquisador do Centro Sismológico da UNB, em Sete Lagoas há muitas falhas geológicas e que estão sob pressão a todo momento. O pesquisador foi até a cidade para colher dados do sismógrafo instalado pela Universidade em agosto deste ano. Quando essa pressão está acontecendo, e aqui em Sete Lagoas é a região que a gente chama, que tem zona de fraqueza ou tem zona de falha e que a gente precisa estudar essas falhas para saber que movimento é ele. Então ele está tendo pressão nessas falhas e esses movimentos fazem com que a atividade aconteça. A atividade natural é isso. E é muito natural essa pressão no interior da terra. Então algumas regiões treinam com mais potência, como a gente tem regiões aí no mundo, e regiões que treinam com menor magnitude, que é no caso no Brasil. Outros dois tremores já foram registrados neste ano em Sete Lagoas. Um no dia 29 de abril, com 3 pontos na escala Richter, e outro em 28 de julho, com magnitude 2,9 pontos na escala Richter. Muito bem, então tremor de terra, Deus o livre guarde, né? Você está no lugar, começa a tremer.